Olá, hoje eu converso com a modelo Plus Size advogada Ju Salazar e com a também modelo Plus Size e gestora de projetos Camila Tenório. Olá, obrigado pela participação. Nós que agradecemos. Para começar, muita gente não entende o que é Plus Size. Vocês podem falar o que é Plus Size para quem não está acompanhando? Plus, na verdade, é tamanho maior, independente do que que seja o maior. Tudo que sai do padrão do 90, 60, 90, do que foi lá de trás que colocaram no mundo, né? Tudo que sai desse padrão é Plus Size. Já começa bem que... E no nosso caso, a partir do 44 já é considerado Plus Size, né? No Brasil é, fora é 42. E tem um ano específico que ele começou a ter destaque aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos e no restante do mundo já existe há bem mais tempo. Na verdade, a coisa veio meio tímida, né? Porque o enfoque maior se deu tem uns 4, 5 anos, mais ou menos. Que aí é a coisa bem gradativa. À medida que as meninas vão se expondo, existe o chamamento para que muitos movimentos foram surgindo também. O Gorda na Praia, o Beijo da Gorda, que é da Jamila no Ceará, outros movimentos, como os concursos de Mise, de Mais Bela Gordinha. Então, tem mais ou menos essa época, uns 5, de 5 anos para cá, né? E vem crescendo, né, Tenório? Sim. Já tem... A gente tem aqui desde... Acho que 2012 que tem a Babi, não foi? 2012. Sim, 2012. Que é a Babi, que ela é daqui de Brasília, que ela é a Miss Brasil, ela foi? Não lembro agora. Miss Brasil. Acho que ela veio lá em Miss Brasil, 2012, de plus. É. Aí, depois dela que foi mais assim, pelo menos que eu conheço a causa, foi bem depois dela mesmo. E de lá para cá, vários movimentos em relação à autoestima e à autovalorização independente do seu corpo, e muito mais em relação ao fato de você ser um tamanho considerado fora do padrão, que, na verdade, o padrão, ele não existe, né? O padrão, ele não é slim. Você é bonita, você é interessante, você é bela e você pode demonstrar isso através da vestimenta, através da sua postura, independente de corpo, né? Eu li que você deu várias palestras, né, de motivação, referentes ao autoestima. Você nota a diferença na vida dessas mulheres? Ah, sim, sim. Eu costumo dizer que as pessoas estavam escondidas, estavam dentro do armário, né? E com a movimentação e a exposição de algumas, não só modelos, mas algumas plus, que resolveram encabeçar algumas causas e os concursos também favorecem muito essa exposição, que é uma exposição de forma positiva, então as meninas ficaram menos tímidas e resolveram, inclusive, se assumir como gordas, né? Como plus ou gordas, algumas pessoas se ofendem, mas eu não me ofendo, né? Em ser chamada de gorda, eu sou, né? Sim, e o plus size, a gente vê que ele está direcionado para São Paulo e Rio de Janeiro. Vocês acreditam que Brasília pode chegar próximo dessas grandes capitais? Eu acho que vai ser um pouquinho demorado. Chegar pode até ser que chegue, mas vai ser bem demorado mesmo, porque São Paulo e Rio estão mais próximos, tipo, tem tudo envolvido. Tem mais lojas, lá tem muito mais lojas para o tamanho maior do que aqui. A cultura é diferenciada, entendeu? Tem muito a ver com cultura, tem muito a ver com cabeça das pessoas, tem muito a ver com a receptividade. Então, assim, não sei, até Nório acha, mas Rio e São Paulo sempre foram grandes pontes culturais e sociais. Os grandes movimentos realmente acontecem, principalmente de moda, porque plus size, sendo modelo, também se fala de moda. Então, o Fast Week de maior movimentação é São Paulo e Rio. Os melhores fotógrafos que encabeçam esse movimento plus estão no Rio e São Paulo. Nós temos bons, excelentes fotógrafos aqui, mas os que realmente fazem a causa, como a transformam num projeto, é Rio e São Paulo. Bom, eu podia acompanhar também que você ganhou o título da Mais Bela Gordinha do Brasil, em maio do ano passado. O projeto foi idealizado pela Cláudia Ferreira. Isso, o Concurso da Cláudia é um concurso exclusivo, porque tem vários concursos de Miss. Eu não sou Miss, eu sou a Mais Bela Gordinha do Brasil, aqui, né? Trouxe a faixa. É, eu trouxe a faixa para comprovar, né? E no dia 20 de maio vai estar sendo realizado o concurso Mais Bela Gordinha do Brasil de 2016, e eu vou estar lá passando a faixa para a próxima. E a minha categoria sênior tem que frisar muito isso, e eu faço questão, porque eu sei que não parece, mas eu tenho 44 anos, e são duas categorias, de 18 a 35 e de 36 a 50. Então, eu ganhei a categoria sênior. A Milian Aquarello, que é de São Paulo, também é modelo, ela ganhou a categoria tradicional. E o interessante é saber que várias mulheres, após os 40, também estão saindo do armário, estão se sentindo mais mulheres e saindo da zona de conforto, foi o meu caso. Saída da zona de conforto, resolvi participar, a convite da Cláudia, eu resolvi participar no concurso, fui eleita, né, surpreendentemente, enfim, né? E estou aí. E agora sigo um pouco, né, junto com a Tenório, que é minha parceira em alguns projetos, né? Então, vocês pretendem agarrar a causa mesmo. Ela já tem mais experiência nisso, eu estou entrando agora, né? Eu fiz um concurso antes da Mais Bela Gordinha, participei de um concurso de plus também. Quando eu descobri, né, como que funcionava o concurso, eu já sabia que eu não ia ganhar por causa da minha altura. Infelizmente, né, baixinha, não dá certo. Estatura. Tem que ter uma altura média, então eu já sabia que não. Mas eu peguei desse concurso e fui trabalhando outras coisas. Eu tenho com mais duas, não eram minhas concorrentes, mas mais duas candidatas, a gente, ou somos amigas, hoje a gente tem um blog, que é o For Girls Plus, que a gente vai tentando caminhar aqui em Brasília, por enquanto. E com a Ju, a gente está fazendo um mais Brasilzão mesmo, para a gente ir para conseguir pegar melhor. Eu tenho uma colunista, eu tenho uma coluna que fala sobre autoestima e as outras meninas, que é a Kelly Dias e a Camila Goulart, que foi Miss, Distrito Federal. Então, juntam as quatro gordinhas, não só para falar de gordura. A gente fala de tudo que sai do padrão normal. Desculpa, a gente decidiu fazer não só do padrão plus, a gente pegou tudo que sai do padrão. Tem padrão de idade que falou assim, ah, tá mais idosinha, não serve. Serve sim. Tem, tem, para todo mundo tem espaço, né? E independente de corpo, porque as pessoas nos rotulam muito. Ah, você é gorda, então você vai falar sobre plus. E, na verdade, falar de autoestima não tem a ver necessariamente com o tipo físico. Tem a ver com a sua postura diante da vida. Tem a ver com a sua postura diante de você. E um dos motivos que houve uma repercussão muito grande em relação ao concurso da Cláudia foi que eu fui para a Fátima Bernardes e, surpreendentemente, eu disse que nunca tinha sofrido bullying por ser gorda ou algum tipo de preconceito e realmente não sofri. E eu sou mulher, gorda e negra. Então, são três referências muito fortes e que geram, sim, um preconceito. E, bom, quem é mulher, é negra e gorda sofre muito mais. Isso é uma realidade que a gente, é hipocrisia dizer que isso não existe. Existe, entendeu? E no meio também existe essa dificuldade, entendeu? Nós somos diferentes em termos de... E dentro do Plus mesmo tem essas guerrinhas de, não, você é Plus, não, você não é Plus e assim vai. É. Porque o Plus começa no 44. Se você olhar, alguém que veste 44 é magra. É slim. Pra mim, né? Só que a maioria, eu digo a maioria mesmo, que quem tem faixa, quem tá mais no mercado é 44, 46 no máximo. Quem vai achar mais do que isso, já fica assim, não, ela tá aí, não sei por que não. Tem um dedinho lá de quem indica, porque ela não é Plus, não, mas é. Saiu do padrão que a sociedade colocou, já é. O Plus é, tipo, fora do padrão, não é estar acima do peso, não é ser gorda. É, saiu do padrão de qualquer coisa. Eu sou Plus de dois jeitos, né? Tanto do tamanho, na altura e aí vai. É, sofre preconceito também dos dois jeitos. Então, a gente fala muito sobre a questão de comportamento. É mais comportamental do que físico. O físico, ele pode ajudar e atrapalhar, dependendo também da forma como você se posiciona. É o que, é o pensamento, né? É, você falou sobre rótulos. A gente recebeu um e-mail, uma mensagem, né? De uma internauta, o nome dela é Aline Guedes. Ela também é gordinha. E ela mandou uma mensagem da seguinte forma. Pedindo que as pessoas não rotulem. Porque ela falou que, sempre mandavam mensagens pra ela, falando que gordinho tinha que ser engraçado e simpático. As pessoas brincam com isso com vocês ainda, nos dias de hoje? Olha, comigo é muito... No pleno século XXI. Comigo é um pouco mais difícil de brincar, porque eu... Ela é muito séria, entendeu? Ela não é nada engraçada. Ela é engraçada só quando a gente viaja. Nos voos ela é super engraçada. Mas eu sou mais engraçada, sim. É, mas é... Mas não tem a ver com a minha gordura, porque eu pesava 75 quilos quando eu tinha 17... 17 não, com 25 anos eu pesava 75. 75 é um padrão que não é considerado é plus. E sempre foi engraçada da turma. Então, tem a ver muito mais com seu jeito, sua personalidade, do que você ser realmente engraçadinha. É, porque a Aline tá no time da Camila. A gente não vem brincando, né? Agora, Aline, deixa eu só te falar uma coisa. Além de engraçadinha, gorda, engraçadinha, ó, você pode ser bonita também. Olha aqui a faixa, então. E se reconhecer, né? Eu tô com a cadeirinha, né? Modéstia a faixa, entendeu? Muito bom. E sobre o projeto Ames, do fotógrafo Felipe Menegói. Como que começou esse projeto? No que ele se baseia? É. Você fala, Tenório. Eu e a outra Camila, que é a Miss Def, a gente terminou o concurso e a gente descobriu, assim, falando, ouvindo os boburinhos de camarim, que existia um Felipe Menegói que fazia foto de plus. A gente falou assim, então vamos descobrir quem é o cara. E bem conhecido lá no Rio, né? Ele é bem conceituado no mundo plus e fora também. E fora também. E eu falei assim, Camila, a gente precisa tirar foto com esse cara. E eu ficava, vou tirar foto e não sei, eu não lembro qual foi a ordem que ele veio, ele trouxe o projeto Brasília e eu falei assim, agora eu vou fazer. Ju, faz. Porque o cara, desculpa a palavra, mas o cara é, tá? É o cara. É o cara. Realmente, ele é super bom. O resultado foi excelente, assim. As fotos dele não precisam nem de edição, pra você ter noção. Não, não precisa. Se você tirou a foto, já pode postar, porque a edição é quase nada. Eu não precisei de Photoshop. É, porque 90% das modelos... Não, não precisei. Passa pelo programa. Tá lá no Facebook, pode me procurar, pode ver minhas fotos, todas sem edição. Ah, tem. E aí a gente tirou foto com ele em dezembro, né? Isso. E aí, tipo, eu falei assim, oi! Vamos. Vamos. Vamos tentar botar isso pra... Não só pra quem, a gente diz, pra quem é famosinha, como assim, pra quem tem faixa, pra quem tá no ramo. É modelo já, né? A gente vai tentar pegar pessoas que, exatamente, pessoas que, assim, ai, meu Deus, eu não posso porque eu estou acima do peso, então, ai, eu não posso porque eu sou gorda, eu não posso porque eu sou feia, porque eu tenho isso. Que tem um outro preconceito. A gente quer realmente resgatar, não sei nem se chega pra lá você resgatar, mas quer levar pra essas pessoas, assim, você também pode. Não é porque você não está na televisão que você não pode. Você tá aqui na padarinha, mas você pode ser chique, modelo. Na verdade, eu acho que modelo todo mundo é. Não é modelo, né? Porque quando você sai da sua casa, você veste uma roupa, você tá desfilando na sua vida, mas você tá. Não tá numa passarela, mas você tá desfilando pra sua vida. Então, a gente, eu acredito que a gente tá sempre numa passarela. E ele tinha um legal, o legal, assim, a minha experiência com ele é que ele mostrou uma faceta que eu desconhecia, né? Que era uma coisa mais sensual, menos despojada, né? Então, ele mostra pra mulher o que ela tem de melhor, na verdade. E que isso pode ser externado, entendeu? Isso foi legal. Aí, nós resolvemos nos juntar nessa parceria e levar pro Brasil inteiro, porque ele já faz isso. Só que agora tem duas, quer dizer, quatro mãos diferentes pra poder encorpar mais, né? Agregar mais valores no que ele já... Porque ele já faz, mas onde ele vai, quem faz mais as fotos mesmo é quem... A gente diz as famosinhas, assim, que já são conhecidas no Mundo Plus. Pra quem já fotografa pra alguma loja, pra quem já tá no caminho mesmo. E no projeto só ele e a Tainá de Brito, que é uma mega maquiadora também. Então, os dois formam uma parceria excelente. Aí, agora, nós estamos agregando pra poder buscar meninas ou mulheres que realmente se desconhecem. E até também descobrir... Tem muito talento escondido por aí também, né? Tem. Tanto que ele já descobriu alguns aí também e já mandou até na School Model, que é onde a Salazar deu uma palestra no Rio. Que é uma escola de modelo. Foi pra onde que ela foi? Pra China. Ela foi pra China. Ela começou agora e foi pra China. A Angélica. Então, assim, tirou uma foto, já foi pra gente e já foi embora. Já tá aí trabalhando. Já virou internacional. E ela tava lá escondidinha, não sabia nem o que queria da vida ainda. Quer dizer, não sei se foi bem essa ordem, né? Não sei se foi bem essa ordem, mas era mais ou menos por aí. Não pensava em ser. É, foi uma surpresa. Foi pra ela. E ela também, no mesmo dia que eu dei palestra lá no Rio, ela também foi pra... Ela veio, né? Depois de fazer oito trabalhos fora. Então, além de ter ganho uma grana boa, ela tá voltando no meio do ano pra lá. E aí ela segue China, Japão e faz a Ásia toda ali também. Sim, vocês falaram muito de vestuário. Outro internauta, que é o Fernando Endrio, pediu pra falar pra vocês durante a matéria, né? Que as mulheres, elas se vestem pras mulheres, não pros homens. Vocês concordam com isso? Não, eu me visto pra mim. Ou você achava machismo da parte dele? Não. Machismo, não. Fala o que eu tenho. Ah, eu me visto mesmo. Eu me visto pra mim. Claro que você vai pra algum lugar e fala assim, ah, aquela bichinha me odeia. Então, espera, garotinha. Te mostrar quem sou eu. Tem isso? Tem. Mas não é 100%, né? Ai, desculpa, gente. Não é todo homem que sabe identificar, entendeu? Se eu tô vestida de um vestidinho tal ou um vestido da feira, ele não sabe identificar. O negócio é que eu tô vestida, né? É mais ou menos por aí. É machismo da minha parte. É o Endel, o menino, né? É o Fernando Endel. O Fernando Endel. Pois é, o Endel. Te falar uma coisa. A gente se veste mesmo pras outras mulheres, porque afinal de contas as mulheres têm o poder apreciativo muito mais apurado que vocês. Pronto. Tá tudo. Bom, antes da gente finalizar a entrevista, eu quero que vocês falem um pouco dos próximos projetos e como as pessoas podem acompanhar o trabalho de vocês no dia a dia. A gente, as redes sociais estão aí com a Camila Tenori, Ju Salazar, colocou, já vai. Na verdade, todos os nomes que foi citado aqui, colocou no Facebook e já aparece de todo mundo. É, de todo mundo. Porque nós estamos interligados, na verdade. Tanto as meninas do 4GIRLS, que vocês podem acessar, né? Eu começo a minha coluna em breve. Foi um acerto que nós fizemos, tem pouco tempo. E as meninas falam de maquiagem a comida, enfim. É uma panela, né? Uma panela onde se faz um cozidão. E cozidão leva tudo. E você acaba levando umas dicas bem legais. E o concurso da Cláudia tem também a mais bela gordinha do Brasil. Falar porque as inscrições estão abertas, né? E tá bem aí também, né? Bem pertinho. E tá bem em cima. Vai ser em maio. E tem o site, tem o meu Face. E se... Eu tenho Instagram, mas eu não sei o nome do Instagram. Né? Mas eu não tenho Twitter. Não tenho nada dessas coisas tecnológicas demais. Não, o meu tem tudo. Tudo é Camila Tenório. Colocou, aparece em todas as redes sociais que tem. É. Achou a Camila, me acha e tá tudo certo. Isso é. E que mensagem vocês deixam pra essas mulheres que estão em casa, ainda não se descobriram como vocês falaram, estão com baixa autoestima? Que mensagem vocês deixam pra elas? Gente, amem-se. Simples assim. Você olha no espelho e fala assim, cara, eu posso. Eu sou gata e não ligo pra... Eu me olhando no espelho e falo assim, podem me achar horrorosa. Não tô nem aí pra quem tá me achando. O importante é a gente se achar. Quando a gente se acha bem, quando a gente se sente bem, pode passar do seu lado falando o que quiser, você não liga. Quando você já tá pra baixo, a pessoa pode falar assim, nossa, que linda. Ai, meu Deus, me chamou de linda. Então, assim, olha no espelho e você pode e vai. Mudança de dentro pra fora. Exatamente. É. É difícil? É. Não é fácil, não. Porque, enfim, o mundo inteiro corrobora contra aquilo que você pensa sobre você. Mas será que é tão importante assim o que pensam sobre você? Então, só aproveitando as palavras da Tenório, ame-se, realmente, a palavra de ordem. E o ame-se, ele vem com uma série de autoelogios que você pode fazer diariamente. Eu faço isso desde os 15 anos. Funciona porque é uma prática que se torna um hábito. E tornando-se um hábito, é coisa mecânica e automaticamente já vai sendo inserido na sua energia, na sua forma de trabalhar, de pensar e de se posicionar diante do outro. E não permita que o outro diga qualquer coisa que seja contrário àquilo que você sente e que você acha de você. Você pode e creia que você pode, porque, enfim, né? Eu nasci sem saber de nada e fui construindo e fui me construindo através dessas positividades que eu falo que tem que existir, né? O mundo já tá negativo demais, tá pesado demais e a gente já carrega um peso natural. Então, vamos ver se dá uma alivisa maior. E só um detalhezinho. Quando a gente tá bem, a gente se gosta, a gente vai, pode vir o Bully que fofe. Bate e volta. Volta. E volta. Não fica, né? É, e volta. O recado tá dado, obrigado pela participação. Boa sorte nas próximas empreitadas, nos próximos projetos. Obrigada. Nós ficamos por aqui, obrigado pela companhia e até o próximo programa.